Quando você reclama que eu sou meio grosso Que o meu carinho não é o mesmo do seu E quando você fala que eu sou meio doido É de verdade o meu amor é doidinho pelo seu Ninguém é igual a ninguém Tem gente que demonstra da vida e no final engana Eu sou diferente com esse meu jeito matuto Eu só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho esse meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade isso não é engano Esse é meu jeito de amar Esse é meu jeito de amar Eu só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho esse meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade isso não é engano Esse é meu jeito de amar Esse é meu jeito de amar É som do que eu É pra se apaixonar Quando você reclama que eu sou meio grosso Que o meu carinho não é o mesmo do seu E quando você fala que eu sou meio doido É de verdade o meu amor é doidinho pelo seu Ninguém é igual a ninguém Tem gente que demonstra da vida e no final engana Eu sou diferente com esse meu jeito matuto Eu te amo e por você dou o mundo É que eu sou diferente com esse meu jeito matuto Eu te amo e por você Ganta junto Eu só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho esse meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade isso não é engano Esse é meu jeito de amar Esse é meu jeito de amar Eu só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho esse meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade isso não é engano Esse é meu jeito de amar Esse é meu jeito de amar Esse é meu jeito, meu jeito de amar Final de semana tem, nós vamos para o bolão Deu em casca de bala, derrubar o boi no chão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Deu em casca de bala, derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça, e os paredão ligados Se voar até amanhã, e nós matamos verdade A saqueirinha é tudo bem, já tem tudo bem ganhado Solta ele, meu parceiro, um casca Eu vi em casca de bala, casca de bala Nós não perdemos a maqueijar, nós não perdemos a maqueijar Eu vi em casca de bala, eu vi em casca de bala Nós não perdemos a maqueijar, é carnaval, maqueijada, derrubar de um Jouto fixo, xicadar, sucesso do mundo de melhordade Final de semana tem, nós vamos para o bolão Deu em casca de bala, derrubar o boi no chão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Deu em casca de bala, vem Vai rolar muita cachaça, e os paredão ligados Cinco horas da manhã, e nós matamos verdade Faqueirinha é tudo bem, já tem tudo bem ganhado A gente tá combinando Eu vi em casca de bala, eu vi em casca de bala Eu não perdemos a maqueijar, nós não perdemos a maqueijar Eu vi em casca de bala, nós não perdemos a maqueijar Não prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse Aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar, vai ver esses nossos malandres Que ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunça Deixa a vida na vida, diz que é sumir Vou caminhar na queda, sorrindo por causa A manhã, a manhã, a manhã, a manhã, a manhã, nós não perdi Acesa, acorda estressada, às vezes, garada Vou lá, preparo, já soube, eu soube Vou me amar, eu te brindar, seu balão da foto Quando você chega em casa, eu fico sendo rico Vendo a mão, letra das pretas, na primeira gaveta E dança só tem toda a parte do nosso planeta Dança em mim com a caneta, as coisas na vela entenda Vermelho sangue, eu lhe toquei você Nas canas e da vida, na madrugada Da marcha lente, a vida sempre acelerada O moço acorda, ela bola e a gente namora Não temos tempo a perder Boa viagem Seu preocupatório, a mente de histórias Eu venci, foi você Eu soube, mas que a história está bom Outro dia, dormiu, bolada, a vida me conviu De manhã, cedo, vem pra lá e quase me cumpriu Ela me acordava e me beijou Já perda a manhã de Paris As crianças do lado da cama Mas ela é mó bagunça Vigna pra lá, na fecha chamele Os que quer subir, vou pra lá e degritar Vamos ao mal de brilhante E quando você chega emifi, não tem um rio Às vezes é cor de estressada, às vezes está na rola Vai para a manhã, só pra que quer sorrir O problema é o mal de brilhante Só sai do rio, fico sendo lindo Grita, a água do mercado da estrela Da primeira gaveta E dança só tem toda a parte do nosso planeta Dança em campo caneta, as dores na pele nele Vermelho sangue, eu lhe toquei você Mascando a cidade toda na madrugada Na marcha lente a vida sempre acelerada Parceiro é pra bagunçar, liga pra nada Pega a chave da galeta, esquece o meu Com meu fim nada quebrada, sofrendo por nada Pega a parte, a parte que nós não tem fim Às vezes agora, estressada, às vezes estalada Na pré-maras, já só pra te ter sorrido No meu balde, no meu balde, no seu palo tá fora Quando você sai de casa, eu fico sem dormir Eita E mais uma, hein? O melhor repertório do Brasil É que o Chica, mano, Léo Seguros e a BD História Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa Vem, 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 vem Você já sabe qual é É só ir seguindo a magnau Mas a luz já feita a tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas o Chica, mas o Chica, pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas o Chica, mas o Chica, pra relaxar E te deixa louca Eu gosto do barulho, você fica louco Fica assanhada, fica toda solta Não faz casinha pra tirar a roupa Bebe no cinema e mandar a porra todo Ir por mim, pode continuar Por mim não tem por que parar Se a insuficiência quer fazer é tão fácil Cheguei toda regra, deixa a vida sem graça Eu não sei quem me prendou a vodka Mas que invenção de um outro patamar Eu faço coisas que eu não faria por tanto nada Com o Brasil não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Já de agarrabal tava bem boa Já docinho, viciar de coco A imensa audiência de pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só em seguida, mas não Açaú já aperta a tua fé Já tá de nada E não é pra ir tomar café Deixa só no Kiko pra você O que eu mais quero é te amar na praia Dizer de amor Ver na tua cara O meu coração Tá perguntando por você Ele só voltava a ver quando você apareceu Só volta logo, Renata, meu velório Toda na hora tá tudo bem, tá de volta o meu sorriso O que eu mais quero é ficar na praia E sentir o Renato a cara O que eu mais quero é te amar na praia E sentir o Renato a cara O meu coração Tá perguntando por você Ele só voltava a ver quando você apareceu Só volta logo, Renata, meu velório Voltando as horas pra te ver aqui comigo Traz de volta o meu sorriso E aí, Colônia? O que eu mais quero é te amar na praia E sentir o Renato a cara O que eu mais quero é te amar na praia E sentir o Renato a cara E aí, Colônia 13? Tá gostoso demais? Saí pra me esquecer, furou o pneu Foi pro Mara que o Megão perdeu Fui dar rolê na praia e choveu Pensou que era foda e se fudeu Sem mim Então só vai tropeçar Eu tô ver o coração É sete anos de azar E tá achando que tá ruim agora Vai viver! E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora cá Vai falhar lembrando da gente E o motivo desse teu azar se finge Não é falta de sorte, é falta de mim E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora cá E o motivo desse teu azar se finge Não é falta de sorte, é falta de mim Saiu pra me esquecer, furou o pneu Foi pro Mara que o Megão perdeu Fui dar rolê na praia e choveu Pensou que era foda e se fudeu Sem mim A sua vida só vai tropeçar E pro meu coração é sete anos de azar E tá achando que tá ruim agora Vai piorar, vai sim, vai! E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora cá Vai falhar lembrando da gente E o motivo desse teu azar se finge Não é falta de sorte, é falta de mim E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora cá vai falhar lembrando da gente E o motivo desse teu azar se finge Não é falta de sorte, é falta de mim Eu sou do Kiko É Chico Cabana, meu rei! Mais um sucesso, mais uma música nova no nosso repertório atualizado aí pra você Eu sou do Kiko Vai! Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Tinha um casal do lado curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes E nunca serão felizes Tô com a sensação de escolher a rádio que tá do meu lado Quanto mais eu saio com esse jeito, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz, beija de língua E a gente só briga, 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 briga Com a sensação de escolher a rádio que tá do meu lado Quanto mais eu saio com esse jeito, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz, beija de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Eu sei de ver todo mundo feliz, menos eu Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de escolher a rádio que tá do meu lado Quanto mais eu saio com esse jeito, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz, beija de língua E a gente só briga, 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 briga Com a sensação de escolher a rádio que tá do meu lado Quanto mais eu saio com esse jeito, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz, beija de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Eu sei de ver todo mundo feliz, menos eu ники, briga, 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 briga Policia, briga, 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 briga A fumaça acaba com meu pulmão A bebida destrói meu fígado Saudade a todos os meus olhos, mesmo assim sobrevivem Tem pedaços de mim, então amados vai estar Amores mal vividos, bocas mal beijadas Noites mal dormidas, se sabe o motivo, a razão e a culpa Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles estão salvando o que fez comigo Como tem coragem de falar que eu não me lembro errado Se eu só te esqueço assim, anestesiado Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles estão salvando o que fez comigo Como tem coragem de falar que eu não me lembro errado Se eu só te esqueço assim, anestesiado Se for amanhã구요 Com Gina Brown Tem pedaços de mim, então amados vai estar Amores mal vividos, bocas mal beijadas Por muitos mal doentes Cê sabe o motivo, a razão Então, vamos agora a gente ficar falando O mal dos meus vícios Se eles tão salvando E fico escondido Vamos agora a gente falar Que eu tô vivendo errado Cê só te esqueço assim Anestesiado Como tem coragem de ficar falando O mal dos meus vícios Se eles tão salvando E fico escondido Vamos agora a gente falar Que eu tô vivendo errado Cê só te esqueço assim Anestesiado Faço sucesso aqui pra vocês É Chicabana, meu rei Eu sou do que é pra você Léo Seguros Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um cara foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas sei que a gente não dá certo Eu sou do que eu mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá na torre e eu, você sonhou doido Passa amor contigo no banco Direito do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que se fulho ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Eu te amo, mas sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá na torre e eu, você sonhou doido Passa amor contigo no banco Direito do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que se fulho ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Mas sabendo que se fulho ia ser bem melhor Comigo É Chicabana, meu rei Esse aqui é pra gente agradecer Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que ele tá cuidando Vem! Lembra de onde você veio E você chegou Lembra de onde eu tô aqui pra ver Se você já passou Quem era pra você está aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Canta junto, vem! Não chore Cuida de você Você não pode Levanta E muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tanto vai passar Lembra de onde você veio Levanta Levanta E muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tanto vai passar Não chore E cuida de onde você veio E cuida de onde você veio Levanta E muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Espero que esteja tudo bem Tem mais uma Tem mais uma no nosso repertório Pra você Atual idiota Idiota Como um teve coragem De prender um anjo desses Na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tá linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela Antes de você E agora quando perguntarem de você Vou ter que responder assim ó Ela tinha tudo O que eu queria Fora ela é fora E por dentro Mas aí Ele estraga é tudo Como o que se liga Aquela coisa mais humilha Que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou ex dela Ela toda Idiota Não tem volta Não sou ex dela Eu a tua Vem! Idiota Como um teve coragem Me prender um anjo desses Na gaiola Idiota Ela tava na sua Vai vacilou Não tem volta Não tem volta As pessoas dela Apaga que cê vai usar Eu recomeçou Mesmo chorando Mesmo chorando Eu vou te deletar Da minha vida Se da saudade Eu não vou ver cair Eu recomeçou É sua partida Agora eu vou cuidar de mim Eu vou te dar Eu sou do Pico 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 É minha vida Eu sou do Pico Eu só vou te dar Pode vir sem roupa e sem retórias Nunca ficaria na mão Depois que eu te pego a pessoa Nunca ficaria na mão É hoje que essa balança vai achar Nunca ficaria na mão Depois que eu te pego a pessoa E ela vai jogar no geladinho Vai mamãe Tu vai ficar de pé na banda É hoje que essa balança vai achar Tu vai ficar de pé na banda É hoje que essa balança vai achar Tudo quinto Vem mais uma pra você Colégio 13, vai Simbara, simbara, simbara Porque quando duas pessoas se amam Elas não se submetem E nem se dominam Apenas se completam Essa aqui é uma que o povo adora também Pra que tentar fugir? E aí? Pra que tentar seguir? Em outra direção E pra que tentar? Eu não me dar sua agenda Se não consegue me tirar Do seu coração Não, canta junto Eu sei, Caim Oh, doa manhã abri Sei que você chorou Assim como eu já falei Sofri Pode marcar aqui com o Chicabana Oficial Marca nós Eu não me dar sua agenda Eu não vou negar Não, não vou mentir Sou amor que sinto Não dá pra mentir Por isso que eu tiro essa Só mais uma chance Vem, vem ficar pra sempre Aqui embaixo de mim Eu não vou negar Mas o amor que sinto Não dá pra fingir Por isso eu te peço Vem ficar pra sempre, meu amor Aqui, barco de mim Sou do filho Sou do filho Sou do Kixicabá O amor da sua vida Sou do Kixicabá É pra você se apaixonar Já estava perto do prazer Ao menos para mim Mas se o vento quiser te levar Você sabe ser o meu Poderá sentir Existe em mim Mas não pode ser mais um momento Tudo tem seu tempo Não procuro e vai entrar Já não tem lugar Não deixa o amor entrar O assunto Não chega nada, hein E poderá sentir O que existe em mim Sente Diz que não foi Eu te amar assim Eu te amar assim Outra noite eu tive um sonho bom Eu navegava com você E fantasia O que restou Foi o que senti Agora, meu amor Obrigado Agora eu sei que você se foi Eu te amar Eu te amar Eu te amar assim Eu te amar Eu te amar Eu te amar Eu te amar O que senti É pra você Eu te amar E aí, é o Kiko quem tá no bomba. De ladinho, cara sozinho, manda beijinho pra quem tá filmando, macetando, macetando. Cheirosas, gostosas, é só sovando a cena, são todas poderosas, viciadas e problemas. De ladinho, cara sozinho, manda beijinho pra quem tá filmando, macetando. De ladinho, cara sozinho, manda beijinho pra quem tá filmando, macetando. De ladinho, cara sozinho, manda beijinho pra quem tá filmando, macetando. Cheirosas, gostosas, é só sovando a cena, são todas poderosas, viciadas e problemas. De ladinho, cara sozinho, manda beijinho pra quem tá filmando, macetando. De ladinho, cara sozinho, manda beijinho pra quem tá filmando, macetando. De ladinho, cara sozinho, manda beijinho pra quem tá filmando, macetando, macetando. De ladinho, cara sozinho, manda beijinho pra quem tá filmando, macetando, macetando. De ladinho, cara sozinho, manda beijinho. Eita, pô!